E aí pessoal, voltamos aqui com a nossa continuação super maléfica Na última parte nós conhecemos o Wolverine, né? O Wolverine muito lindo desta nova versão, muito chique, maligna, diabólica E agora nós chegamos aqui numa sala totalmente misteriosa Depois de fazer um quebra-cabeça altamente grotesco das espadinhas maléficas Muito lindo por sinal também Vamos olhando aqui os arredores para se arrecadar Tô gravando aqui uma parte seguida da outra, né? Gravando ainda sete horas da noite, por aí Com todo mundo acordado e eu em choque, sem poder gritar E aí não tem mais nada E agora que caminho é? Tem um caminho para lá e outro para cá E uma porta no meio Aqui é a porta do véio Servi Supremo Cori de lá Parasitas e sua ecologia Vixe Exúfago Parasitas e sua ecologia E aí 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 Que nojo O mundo dos insetos É muito interessante Muito dasora Muito supremo, né? Porque a natureza é extremamente dasora Porém Os parasitas são uma coisa muito bizarra Hiper maléfica e satânica também Nem lembro se tinha esses arquivos no outro Nunca li os arquivos do outro Então tem este caminho Deixa eu ver O objetivo é pra trás de mim Ah tá Aqui nós vai destrancar a porta Inicial Se quiser pode ir lá Dar um Um alopo véio Não é garotinha linda Que amo tanto Agora partiu Tailândia Virando por aqui Quebrando isso aqui Ai meu senhor Que parte é esta? Logo imaginei que seria esta parte Tomei no rabo Eu tenho um trauma dessa parte tão grande Que vocês lembram, né? Ai Ai meu Deus Doco Doco Eita porra Oxi, tá me empurrando do nada Capeta infernal Carai, quebrou pela metade Deixa eu ver uma coisa Que eu posso usar Vou usar isto Porque eu sou desses Calma Eita, lascou Deixa eu ver se tem mais Não tem mais bombinhas explosivas Deixa eu utilizar uma Ervinha super suprema Vou utilizar uma cobrinha Um ouro de maruzinho Tchau Tome trouxa Ô porra Estou frenético aqui, meu Deus A martelador do inferno A bolinha de espeto Geratório do cão Ai meu Deus Vou morrer aqui Ô caralho Foi peguei pela nuca Vagabuda burra Deixa eu desvi ver isto Não Utilizar unitariamente Estou sem munição Vão ser os boi Arranco a nuca Caralho 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 Morri Eu ia usar uma Sanguezinho Filadinho A capeta me matou Putaria este jogo Ai ai Nossa Essa parte não podia ser Hoje não Hoje eu só resolvi gravar duas Me lasquei Se bobear Vou ter que gravar logo três Calhaçada Carrega véio Carrega véio Deixa eu me esverme Olha como que ficou a água Era uma água mó bonita E agora virou lodo De intestino de bode Precisa de um emblema Para se colocar ali Terigato Sim Deixa eu fazer um teste Das horas Se nós voltar pra cá O que acontece Bloqueadamente Não se já pega Lesada Caralho Filaduma Prostituta Tô tentando Chupeteira Que miséria O jogo está viadístico Esse joguinho Sorte minha maravilhosa Seu viado Tomei pelo dente Sofreu Mundastisticamente Será que tem capetas aqui embaixo? Ah Aqueles Aqueles vêm só por um canto Ai bosta Vai ser lei Sai da frente Putinha Tome de saia no 4 De 4 e oitavo Maquato E oitavo E quatro E macaco Oh senhor Caiu de saia Quebrou dente Morreu quadriplamente Sentiu suplex na mente Muito doloridamente Que isto? Risa nesses lixos Malditivo Oh senhor Estou rezando muito Uma res maléfica Virou farinha negra No ar Oh senhor Deixa eu ver Mis Desculpa pessoal Estou fazendo Que nem antigamente Usando as armas Sem utilizar o inventário Rápido Tem que me Reacostumar Está vindo pela trás Toma chifrudo Acha que é fácil Assim Caralho Minha nuca Foi esbagaçada Vocês não tem noção De como eu tenho raiva Desse Desse golpe Meu coco Estraçalhou Em 6 mil partes Barulhinho do coco Se esbagaçando Ouviu né Olha que dor Arrancou 3 piolho Suba putinha Agora quebre A saia no meio Caralho Que medo Que sustinho No coração Ai senhor Estou com medinho Essa sala aqui Totalmente maléfica Eu acho que eu vou botar Para dar save Porque eu sou desses Que isto Quebra o pote A ilesa Ah tá Tem que Gerar espaço Calma aí Joga isto aqui Pega isto Joga aqui Depois coloca isto aqui E não tem mais espaço aqui Acabou meus espaços Agora pronto Maravilha Vem pra cá menina Tá no bano Pegue os itens Aos arredores Ai bucetudinho Eu ia falar isso Cadê o desgraçado Balgan Vendi minha Balgan Né pessoal Mas depois eu compro ela De novo Quando tiver mais grana Eu pretendo comprar ela De novo Pra deixar ela no máximo Totalmente linda Porque eu amo muito ela Mas agora as condições Tá pouca Eu tenho que focar Mais nas armas de fogo Porque são mais fortes E depois Mais pra frente Não sei nem se vai ser Nessa gameplay Mas Eu pretendo sim Ter ela Altamente linda No máximo Eu acho que eu vou Voltar pra gravar Se eu puder E eu espero muito Que os inimigos não voltem Onde era o save Pela minha direita Ainda bem né Que tem um save Primeira parte da parte Já foi Agora é a segunda parte Valeu Só não gostei De umas coisas Na dublagem Que ficou Da Ashley né Umas coisas assim Na gíria né Porque como ela Como ela é filha do presidente Ela não tinha que falar gíria né Mas tudo bem Oi Que boas testas De onde você surgiu Cão Calma aí Onde que tem um velho Não tem um velho por aqui Me lasquei Tem um velho lá atrás Sabe por que? Porque eu preciso da mira Aquela mira que é boa Sabe? Essa mira desse rifle É uma bosta Eu não gostei Mas aí você compra a mira Super secreta Que já devia Vim nele né Mas eles Separaram a mira Peraí gato menino Muito gentil Eu te amo tanto Vamos ver se tem a mira né Olá velho Sim vovô Chave do antigo santuário A chave do antigo santuário Ainda deixei Que vamos utilizar Eu acho Ou talvez não Não sei Ó 10 mil Barra de ouro Eita que maravilha Achamos Arrecadamos várias granas Por enquanto Por enquanto é só Suri da kedei Idaro Eu não pretendo comprar magno Então eu vou usá-la Estranho Calma aí Não me desconcentra Que eu tô fazendo o que aqui Ah tá Quero comprar Vem Suas armas Estão em boas mãos Parceiro Mira Piu Vamos equipá-la Da zona mente Truque Agora sim Lasqueira Muito arigatou Vovô Estamos todas as horas Muito bom Agora voltando lá Vou ter que dar outro save Porque eu sou desses Porque eu não quero ter que Rodopear esse castelo inteiro Essa mansão do cão Na verdade não me importa Porque Muito lindo esse castelo Os cenários muito bonitos E eu amo andar por aí Mas vocês não estão Com paciência Para ver eu andando por aí Então vamos por aqui Porque eu sou desses E o save é muito lindo Que é em dois segundos Uma coisa bonita Uma coisa chique Eita porra Empurrou a Ashley Até a Tailândia Vamos ver agora Coisas lindas Aconteceram de novo Ai meu Deus Já devia ter feito Um upgrade né Mas tudo bem Como que é o zoom L3 Tem que apertar L3 Tá porra Quebrei a lâmpada Carai Sou ruim Que bosta Lion Nossa Gostou né Vixe Mil anos Pra poder fazer Essa Recarregação Então vamos lá Olhando pra lá Olhando pra cá Não tem nada Ah Os capetas Estão rezando muito mais Tem que descer aqui Eu acho Acho que esse É o lado que desce Só é rolando aqui né pessoal Desculpa Mas é assim a vida Frel Fica aí Eu mandei você ficar né Mas tudo bem Já que você quer ficar aqui então Tomando dano na mente Ele tá vindo Estão com bug Estás com bug Estás com super bug Já que está com bug Então Tomei no dente Sentiu a saia queimar Tomei na saia Sentiu Bem no Tímpano A dorzinha subindo Carai Me pegou pela saia De trás Capeta do cão Vou me escudir Amém senhor Uma velha Isso aqui é uma velha Uma velha Com a corona Na mente Ai pai Essa porra sobe Pelo teto Caralho Que coisa do cão Cadê o brilho Morreu? Sinta a luzinha Capetinha da boquinha satânica Putinha devoradeira Do inferno Ai joguinho de abólico maléfico Ai olha Uma explosão linda Chique Esse lugarzinho ficou secretamente grotesco Várias tumbas Várias tumbas de farol por aqui Meu senhor Coisa maligna Esse lugarzinho ficou altamente tenebroso Ai mais um capetinha Tomei na mão Tomei no olho Sinta nas costas Sembagaçamento cervical Chorou gemel Uma explosão Uma explosão maligna Aconteceu Não funcionou Caralho Caralho O pânico da minha mente Que foi agora Que medo meu deus Olha Eu nunca vi Eu nunca vi Esse capeta devorando a cabeça do Leon Nessa versão Deve ser totalmente grotesco Aqui é meio labirinto né A santa segurando a rodinha do capeta Olá santa Me dê essa roda aí Liga tu Você vai usar essa roda giratória Roda piadeira Duas vezes Uma aqui embaixo Pra você poder voltar pra cima Que você não tem mais caminho aqui E a outra lá em cima né Pra poder fazer aquela outra parte da água Que todo mundo já sabe o que é Muito bom Quem disse que eu ia encerrar a parte do dia Encerrar é nada Pronto Vou ficar por aqui Aguenta aí pessoal Aguenta aí pessoal Que a parte vai Me dar uma compridinha Calma aí Quando eu vejo esses caras Eu fico em choque Alguém me tacou fogo no dente Vou usar isso tudo rapidamente Chiu Desculpa aí pessoal Sou noob né Tomi no dente Morreu satanicamente Sentiu a lâmina Pela coluna esvagaçar Gema Caralho Quebrou a nuca inteira Nossa que esquivação suprema Eu dei agora Caralho Não se jogo está apelando demais Ai meu Deus do céu Quase meu cabelo queimou Vou fugir Vou fugir Vou fugir Vem a Ashley Vem a Ashley Não fique brincando Que vocês capetam Menino Tem uma planta ali Passe pela beirinha Menina Venha menina Não seja pega lesada É isso aí Vai Leon Então é isso aí pessoal Muito obrigado por ter assistido Espero que tenham gostado Vem pra cá Espero que tenham gostado Um abraço para todo mundo E fui embora E cheguei Tchau Essas partes de hoje Fui mais das horinhas E é isso aí